De volta com o programa do chefe, eu tenho uma dica muito especial para você. Se você está assistindo esse programa, é porque você se preocupa com a alimentação. E se você se preocupa com a alimentação, se preocupa com a alimentação dos seus filhos. Por isso, você tem que comprar o leite fermentado Nil Soler. Claro, porque o leite fermentado Nil Soler, desenvolvido pela Nestlé, para atuar no intestino dos seus filhos. Com o exclusivo Lactobacillus Vivo Protexo, que contribui para o equilíbrio da flora intestinal. É um produto exclusivo para crianças, que ainda é delicioso. Os meus filhos, Walter, Humberto e Bruna, adoram. E eu também. Toda criança adora. Quer ver? Olha só. Você que é mãe, sabia que o intestino das crianças é diferente do de um adulto? Por isso, a Nestlé criou um leite fermentado para atuar no intestino das crianças. Com os Lactobacillus Vivos Protectos. Nil Soler com Protectos. Exclusivo para crianças. Viu aí? Nil Soler, hein? Nil Soler com Protectos. Nil Soler com Protectos. Nil Soler com Protectos. Nil Soler com Protectos.